Fala galera, beleza? Vamos falar da FZ25 rapidinho, uma moto e dois destinos. Sabe qual é os dois destinos dela? Um é baixar o preço aí pra 20 mil reais e o outro é se atualizar. Se não for desse jeito aí, infelizmente ela vai afundar. Até rimou né galera? Mas é verdade, a CB300F aí já vendeu bastante esse mês e já ultrapassou a FZ25, tá galera? Já ultrapassou ela. A gente encontra FZ25 aqui em Brasília pra você ter uma base que tá em torno de 24 mil reais. O mesmo valor da CB300F. Então o cara não vai deixar de pagar 24 mil reais numa CB300F atualizada, embreagem assistida e deslizante, com painel super completo, com sexta marcha e tudo mais, pra pagar 24 mil reais na FZ25. Não tem jeito, não tem como. Então, ou ela se atualiza ou baixa o preço aí pra 20 mil, até 21 mil reais. Uma diferença de 3 a 4 mil reais pra CB300F, ela vai continuar vendendo. Só que no mesmo preço, ou diferença de mil reais, as vendas dela vai despencar mesmo absurdamente. Uma coisa é você pagar 25 mil reais numa Lander, que tem menos tecnologia do que a XRE. outra coisa é você pagar o mesmo valor por uma moto com menos tecnologia, né galera? Aí não tem encabimento. Aí, se o cara fizer isso, ele tem que botar o nariz de palhaço e vestir a calça mesmo, porque, infelizmente, a FZ25 é uma excelente moto, tem um motor show de bola. Mas esse ano não tem outra saída pra Yamaha, a não ser atualizar ela ou baixar o precinho dela aí pra 20 mil reais. É desse jeito aí. FZ25, ano passado, tava quase ultrapassando a CB Twister 250 em número de vendas. Chegou mesmo no encalço, diferença pouca na venda de motos. Aí a Honda vai e lança CB300F com preço melhorzinho, aí complica de vez. A FZ25 já tinha um tempo que não se atualizava, complicou a vida dela todinha. Eu tô pra dizer pra vocês que na categoria de motos hoje no Brasil, não tem uma moto mais complicada hoje pra vender moto, o nome de uma moto FZ25 do que ela não. Porque ela tem CB300F, ela tem Dominar 400, ela tem Dominar 200, ela tem Apache 200, tudo concorrência com mais tecnologia do que ela e com preço melhor. Então a vida dela esse ano não vai ser fácil, né, enquanto ela não se atualizar. Falou galera, curte, comenta, se inscreve, deixa sua opinião aí.